Alô, amigos! Um abraço a todos que estão com a gente em nossa companhia em mais um programa da Popenfar, aqui na TV Cidade, canal 14. Eu peço licença, vou tirar minha máscara, que aí a gente pode falar um pouquinho mais à vontade, aqui tá tudo protegido, tudo normal, atendendo os protocolos. Porque nós temos uma expectativa muito grande, a esperança que venha logo essa vacina. Quanto antes, melhor. Mas uma vacina sem bandeira, não essa briga que tá sendo feita num país, outro país. Quantas vacinas nós já fizemos? A da gripe e tantas outras, sem ninguém fazer estardalhaço dizer que qual é a origem, qual é o país. Que venha uma vacina sem bandeira, mas altamente eficaz para garantia de todos nós. E a Popenfar, que tem se preocupado muito com esse problema da saúde, tem feito diversos programas com gente que sabe, gente que entende, com médicos médicos especialistas, principalmente. No programa de hoje, nós vamos contar com a presença, desde já agradeço, do doutor Alisson Telles, neurologista, que vai dar as informações para o senhor, para a senhora que nos assiste. Tudo que vem, que a gente possa fazer para nós ter uma melhor qualidade de vida e prolongar com qualidade. É verdade. Logividade está aí presente. E nós precisamos, então, viver mais e estamos vivendo mais, mas com qualidade. Eu já disse, a velhice tem preço e os anos nos cobra. Depende de nós como administrar. E nada melhor de ter um médico para nos orientar. Doutor Alisson, muito obrigado pela presença. Bem-vindo ao programa da Popenfar. Obrigado, Cora. Olá a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com os senhores, poder conversar com a população sobre temas que eu gosto bastante. Muito bem. Você quer tirar a máscara à vontade? Olha aí, nós temos protegido aqui. Doutor Alisson, nós aqui, a Popenfar, que abriga idosos, cuidados especiais no setor que o senhor domina muito bem. Certo, Cora. Bom, eu sou, só corrigindo o senhor, eu sou neurocirurgião e trabalho com doenças da coluna vertebral. Doenças da coluna vertebral são extremamente prevalentes nos idosos. A gente sabe que, à medida que os anos vão passando, o nosso corpo vai envelhecendo, o cabelo fica branco, a pele enruga e as cartilagens da coluna, elas também envelhecem. Então, é muito comum, pacientes idosos, enfim, comum em todas as idades, mas pacientes idosos também, problemas relacionados à coluna, que é a minha grande área de atuação. Isso é importante. Doutor Alisson, o senhor já está na Câmara 3, então o senhor comunica com o nosso pessoal que está nos assistindo aí. A coluna, a coluna que tem esse problema, o serviço de neurologia é importante o acompanhamento? É, é importante, Cora. A coluna é formada por vários ossos, eles ficam sobrepostos uns em cima dos outros e por eles passam nervos e tecido nervoso, como a medula vertebral. Quando a coluna vai ficando gasta, essas cartilagens, elas vão gastando. Como nas mãos, o gastar das cartilagens se chama artrose, o gastar das cartilagens da coluna também se chama artrose. Nas mãos não passam nervos, não passa um tecido nervoso do lado das articulações, mas na coluna, quando essas articulações gastam, quando essas cartilagens elas degeneram, algumas vezes os nervos ficam pinçados, os nervos ou a medula, mais especificamente no pescoço, na coluna cervical fica pinçada. Então o paciente pode ter dor nas costas, dor que irradia para as pernas, irradiação, formigamento nas pernas, perda de força. Alguns pacientes com compressão na medula cervical desenvolvem dificuldade com as mãos, perda do tato, formigamento e além das dores, que são muito comuns. Então, quando a gente fala em prevenção desses problemas, a gente entra em outro campo, que é o campo... Bom, a artrose não tem muita maneira da gente prevenir, sabe? A gente não tem um tratamento eficaz para prevenir a pessoa ao gastar das cartilagens, da mesma maneira como nós não temos uma terapia eficaz para prevenir o cabelo de ficar branco ou com pouco cabelo, né, Clara? A gente não tem uma maneira cientificamente eficaz de prevenir as cartilagens de gastar. Bom, mas as cartilagens gastar é normal, acontece com a idade. Nem todas as pessoas vão ter dor. Como é que a gente previne a pessoa de ter dor? É mantendo o corpo ativo, fazendo atividade física, mantendo o corpo... prevenindo a obesidade, não fumando e fazendo atividade física. Esses são os três pilares na prevenção de problema de coluna ao longo de toda a vida. Três pilares é atividade física, atividade física, atividade física, prevenir a obesidade e não fumar. A obesidade é um problema sério também para a coluna. A obesidade, sim, porque, veja bem, a nossa coluna é uma sustentação do peso do nosso corpo, né? Então, quanto mais pesado a gente é, maior é a carga nos ossos e nas cartilagens da coluna. Então, é muito comum o paciente com obesidade, o paciente que ganha peso, começar a ter dor nas costas, por exemplo. Porque a carga nas cartilagens da coluna é tanto maior quanto maior o peso corporal da pessoa. Outro aspecto extremamente relevante é o tabagismo. Tabagismo, além de não fazer bem para o coração, para o pulmão, para a circulação, ele também ataca, vamos dizer assim, os vazinhos que nutrem as articulações da coluna. Ao atacar esses vazinhos que nutrem as cartilagens da coluna, ele faz com que as cartilagens gastem mais. Então, o paciente que fuma, ele tem mais chances de ter dor nas costas. Mas o principal desses três pilares é a atividade física. A gente sabe que fazer atividade física, tanto ela aeróbica, quanto alongamentos, quanto de reforço muscular, ela é uma atitude comprovadamente eficaz na prevenção de dores relacionadas à coluna. Além de atividade física ser importante para a nossa saúde cardiovascular, cardíaca e pulmonar, ela é muito importante também para o nosso sistema osteomuscular, que envolve, além dos membros, o nosso esqueleto de sustentação, que é a coluna. Isso é realmente uma bandeira que todos os profissionais da saúde acabam, devem seguir a bandeira da atividade física. Uma coisa, doutor, que me chama a atenção e temos curioso, eu sei que muita gente que estão nos assistindo não vai gostar. O comodismo. Eu sei, eu sei que a senhora e o senhor estão em casa, essa quarentena, nós prendemos dentro de casa, mas ficar o dia inteiro sentado no sofá com aquele controlezinho de frente à televisão, o jeito de sentar, de se movimentar, também queria prejudiciar a saúde, principalmente a coluna, né doutor? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer uma máxima no consultório que é, a melhor postura é mudar de postura o mais frequentemente possível. Então, ficar o tempo inteiro no sofá, olhando no celular ou na televisão, vai gerar sobrecarga nos discos das vértebras, nas cartilagens das vértebras, e isso faz com que a pessoa tenha mais dores. Então, se manter ativo, caminhar, alongamento durante o trabalho, isso é super importante, né? A gente tem observado, pela pandemia, um aumento da incidência, da procura no consultório por dor nas costas, por exemplo. Justamente porque a pessoa acabou ficando em casa e não se exercitou, não fez os seus alongamentos, não foi na sua atividade física regular, e aí a pessoa começa a ter mais dores, mais dores, mais dores, mais dores. Então, é muito, muito, muito importante esse recado aí. Tem alguns aspectos, sabe, Corá, que nos levam a pensar em coisa séria, em procurar médico quando a gente tem dor nas costas. Então, porque dor nas costas, todo mundo vai ter, alguma vez na vida, uma dorzinha que outra, todos nós vamos ter. Situações graves que podem dar dor nas costas é quando a pessoa tem febre, e aí a gente pensa, será que ele não tem uma infecção na coluna? Quando a pessoa tem uma história de câncer e começa a ter dor nas costas. Isso não é uma situação que a gente tem que estar de olho. Terceira situação é quando a pessoa cai, aquele idoso que cai e começa a ter dor nas costas. A gente sabe que o idoso tem o osso mais frágil, então ele pode ter fraturas, o osso pode quebrar mais facilmente. E quando a dor nas costas é acompanhada de sintoma nas pernas, quando a dor corre para a perna, corre até o pé, formiga o pé, eventualmente alguns pacientes têm dificuldade de fazer movimentos no pé. Essas situações são situações de alarme, que não é qualquer dor nas costas. Um nervo pode estar esmagado ou pode ter alguma coisa séria ali. Então essas situações são importantes a gente comentar, sabe, para os ouvintes terem esse conhecimento aí e procurarem profissionais da saúde para o diagnóstico correto. É importante, porque a pessoa sente dor nas pernas, formigar as pernas, o pé, aquele desconforto, e fica imaginando que somente as pernas, nada a ver, vem lá da coluna. Muitas vezes sim, muitas vezes sim. A gente sabe que tem várias coisas que podem dar formigamento nas pernas, né? Uma delas são compressões nos nervos da coluna que radiam para as pernas. Essa é uma delas. Outra explicação, por exemplo, é o diabetes. O paciente tem diabetes e tem uma dor nas pernas e formigamento nas pernas em decorrência do diabetes. Mas são situações diferentes, né? Também provoca essas dores. Também podem provocar dores semelhantes, sim. Então, a pessoa tem que estar atenta quando começa a sentir essas dores, que não é normal nas pernas, formigar as pernas também. Procure logo saber se vem no sistema da neurologia ou é o sistema de diabetes. São dois problemas sérios, né? Eu acho que sempre quando a gente tem esse tipo de sintoma, tem que avaliar com um profissional capacitado, né? Cora, pra gente definir de onde é que tá vindo essa dor do paciente, né? Isso é um... Necessitam anos, 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 anos de estudo e treinamento pra isso, né? Pra ser neurocirurgião, por exemplo, Cora, só mudando um pouco de assunto, né? A gente tem que fazer seis anos de faculdade de medicina, cinco anos de especialização em neurocirurgia, e depois eu fiz mais dois anos de especialização fora do país de cirurgia de coluna. Então, são sete, mais seis, treze anos de formação. De estrada. De estrada. De estrada. De estrada. Olha, nós estamos conversando aqui no programa da Popenfara no dia de hoje com o doutor Alisson Telles, que é especialista, neurologista, e com um caminho percorrido muito grande, essa cirurgião desse problema tão sério, e que teve também um trabalho feito no Canadá, né? Feito no Canadá, fora do país, e agora tá aqui em Varropilha, prestando serviço, prestando serviço. O senhor atende aqui na... Qual é o nome da clínica? Na clínica Bonavita. Bonavita, que fica aqui na rua... Rua Barbosa. Rua Barbosa. Isso. Rua Barbosa. E tem mais, podemos anunciar, hein? O doutor Alisson Telles é um dos nossos conveniados. Então, a senhora, os senhores que são sócios, estão ouvindo essa experiência, esse conhecimento, que tá a serviço dos farrupilhenses agora, doutor Telles é de fora, e já está entrosado, já faz parte do grupo de conveniados da nossa associação. Então, se tem esse problema, se vir, problema de donas pernas, de formigar, problema que vem lá da coluna. Então, vamos tomar uma providência enquanto é cedo. Então, chega lá na associação, converse lá com os nossos funcionários, eles entram em contato com a secretária, do doutor Alisson, e marca a consulta com um desconto espetacular, hein? Olha, vão lá na associação, se informem. Um grande desconto para associado, porque ele também tá pensando o seguinte, que depois ele vai ficar velhinho, que nem nós, né? E tem que ter alguém fazendo uma coisa para os velhinhos. E o doutor Alisson, já pensando nisso, está atendendo a todos nós. Então, procure a associação para fazer uma consulta com o doutor Alisson, que está à disposição, e a nossa associação também. Chegue lá e pegue as informações. Doutor Alisson, bico de papagaio me veio agora aqui. É uma coisa que complica também e dói também, né? Bom, no primeiro lugar, assim, a gente tem que entender o que é o bico do papagaio. O que é o bico do papagaio, né? Eu não tenho aqui umas imagens, mas eu vou fazer com as mãos. Então, a nossa coluna é formada por vários ossos. Eles ficam assim uns em cima dos outros, né? Eles são separados por cartilagens. À medida que os anos vão passando, como eu disse antes, nosso cabelo fica branco, a nossa pele fica enrugada, e as cartilagens que separam os ossos da coluna, elas também gastam. Então, à medida que vai gastando os ossos da coluna, as cartilagens da coluna, eles vão diminuindo o espaço, e esse espaço, que antes era cartilagem, ele vai formando osso. E essa formação em osso, ele é em formato de um biquinho de papagaio. Então, isso se chama bico de papagaio. Bico de papagaio é um nome leigo, vamos dizer assim, para o que a gente chama de osteófito. O osteófito, ele por si só não é uma doença, ele não é um problema. O problema é quando o osteófito, ele esmaga o nervo que vai para a perna, e aí a pessoa tem dor na perna. O problema é quando o osteófito, no pescoço, esmaga o nervo que vai para o braço. Aí o paciente tem dor no braço, formigamento na mão. O problema é quando o osteófito, ou o bico de papagaio, esmaga a medula. Aí o paciente fica com dificuldade para caminhar, dificuldade de equilíbrio. Então, esse é o famoso bico de papagaio. Ele é um nome dado para um processo avançado do desgaste das articulações. O senhor falou muito na cartilagem, para que todos possam entender bem. A cartilagem funciona entre os ossos. Seria mais fácil de um amortecedor? Esse amortecedor que a gente conhece, eu falo cartilagem com o nome leigo, mas é o disco intervertebral. Entre os ossos da coluna, que são chamados de vértebras, às vezes existe um amortecedor que se chama disco intervertebral. E esse disco é dali que vem a hérnia de disco. Quando um pedaço do disco salta para fora, esmaga o nervo que vai para a perna. E aí o paciente tem dor na perna, ou a hérnia no pescoço, o disco saltou fora, esmagou o nervo que vai para o braço. E o paciente tem dor no braço. E o que fazer? Na maioria das vezes, Coray, essas hérnias, elas doem, e aí depois elas passam. A dor melhora sozinha. Algumas vezes, a hérnia reabsorve. A hérnia perde líquido e reabsorve. Outras vezes ela fica lá, mas a dor passa. Em alguns pacientes, essa dor continua. Essa dor continua. E aí a gente tem alguns tratamentos para serem feitos. Os mais básicos são medicamentos, conforme a orientação médica. Existem tratamentos de terapia física, ou a fisioterapia. Existem algumas manobras de quiropraxia, osteopatia, acupuntura, que aliviam a dor e o sofrimento. Até chegar em procedimentos, quando a dor não passa com esses procedimentos, até chegar em procedimentos onde a gente pode anestesiar o nervo que está doendo, que se chamam as infiltrações, ou denervações, ou bloqueios. Mas às vezes não passa, mesmo assim. E aí existem alguns procedimentos com cirurgia, que são necessários alguns cortes. Antigamente, coracifaziam cirurgias muito agressivas para tratamento disso. Ao longo dos últimos anos, a medicina evoluiu drasticamente no sentido de diminuir a agressão para o paciente, fazendo cirurgias menores, ambulatoriais, que o paciente faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia, ou cirurgias com cortes menores, que causa menos dor pós-operatória, menos desconforto. Isso tem sido feito até mesmo aqui em Farropilha, sabe, Cora? Feito até em Farropilha. Coisas muito modernas, a gente conseguiu trazer aqui para a cidade, para tratamento desses problemas aí. Coisas que eu fazia lá no Canadá, onde eu morei, eu tenho conseguido fazer aqui também, no nosso hospital. Aqui no Hospital de São Carlos. Aqui no Hospital de São Carlos. Semana passada, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma cirurgia usando uma técnica que não tinha sido feita ainda no Estado, que é uma técnica para tratamento de problema de coluna. É uma técnica que a gente consegue fazer a cirurgia de coluna por um cortezinho do ladinho da barriga, aqui do lado. Isso foi feito no Hospital São Carlos, é. Já está à disposição da nossa população. Já está à disposição da população, sim. É isso aí. Então, olha aí essas boas informações. Já está aqui em Farrupilha, esses procedimentos que está sendo feito já aqui no Hospital de São Carlos e está bem aparelhado, já está tudo em condições. O hospital está excelente, tá, Coral? O hospital, em termos de material para cirurgia de coluna, é um hospital bem montado, muito bem aproveitado, né? E a gente consegue fazer absolutamente tudo que a gente imagina também. Até cirurgias grandes eu tenho feito aqui. Por exemplo, cirurgia de escoliose, né? Que é aquelas crianças com, ou adolescentes, né? Com a curva em S na coluna, a gente tem conseguido fazer aqui. com o apoio, lógico, de toda a equipe de médicos, de enfermeiros, do setor administrativo também, anestesistas, né? As nossas UTIs do hospital são UTIs excelentes. O nosso corpo clínico é um corpo clínico excelente também, de capacidade técnica extremamente significativa, né? Então, estou bem feliz. Boa notícia. muito bom, muito bom mesmo. Mas uma coisa, então, o senhor não atende pela Unimed aqui, né? Pois é, eu pedi credenciamento na Unimed, mas eu não... Ainda não está credenciado ainda. Não credenciei, não fui aceito na cooperativa ainda. Mas o processo está andando. Eu estou com o meu nome na lista de espera. Ah, na lista de espera. Quando, acho que quando surgir uma vaga eu devo ser chamado. Bem, olha só, senhora e senhor que são conveniados com... são sócios da Popenfar, doutor Alisson. Ainda não tem, não tem ainda essa credencial da Unimed, mas vocês poderão a partir, já está à disposição, esse convênio da Popenfar com o doutor Alisson. Então, procurem lá na Popenfar, serão atendidos e terão aquele desconto tão bom, tão grande como fosse um dos nossos associados também de outros planos de saúde. Então, nós somos um plano de saúde, nós fizemos convênios com o médico, tudo para atender bem os nossos aposentados, os nossos idosos. Então, pode chegar que serão bem atendidos. Esse convênio já é existente, já está funcionando. Procure a Popenfar. Doutor Alisson, eu fiquei curioso agora quando nós falamos sobre esse abortecedor, a cartilagem, uma linguagem simples que todos nós possamos entender, a cartilagem pode ser recomposta com tratamento? Pois então, como eu havia falado antes, a gente ainda, a medicina ainda não descobriu nenhum tratamento eficaz para recompor a cartilagem. Ainda não existe. A gente tentou já injetar células-tronco, a gente já tentou injetar colágeno, a gente tentou tomar colágeno, e não existe nada que seja realmente eficaz na recomposição da cartilagem. Ainda não. E quando o pessoal faz, eu já vi, como é que chama, uma aplicação? Isso existe? Na coluna, as aplicações que são anestésicos, a gente faz as injeções, a gente injeta anti-inflamatórios e anestésicos nas zonas onde está doendo. Então, isso não é para melhorar a cartilagem, mas isso é para aliviar a dor. Então, na parte da coluna, das cartilagens da coluna, não tem nada eficaz. A gente já tentou fazer aplicações, por exemplo, ocorrer de células-tronco no disco intervertebral para ver se ele regenera. Isso a gente... Existem várias pesquisas em andamento no mundo inteiro, mas que, infelizmente, a gente ainda não tem um efeito significativo na regeneração da cartilagem. Isso aí. Bom, o problema da coluna, então, quando é tratado em tempo, quando os primeiros sintomas que a pessoa tem, já deve não ficar acomodado. Ah, estou com uma dor nas costas, só simplesmente buscar logo a informação necessária. Assim, como eu disse antes, Corá, dor nas costas todos nós vamos ter. Existem alguns aspectos mais significativos que a gente tem que ficar atentos, que são aqueles quando a dor vai para as pernas, quando tem fraqueza nas pernas, história de câncer, história de febre, história de ter tido uma queda, vamos dizer assim, e aquela dor nas costas que não passa com medicamentos. Fica permanente. Fica permanente. Aí o paciente tem que realmente procurar um atendimento de algum profissional especialista para fazer o diagnóstico, para ver o que está acontecendo. Famosa dor no pescoço, assim, também tem que ver com a coluna? A dor no pescoço, ela mais comumente é relacionada à parte ósteomuscular, que compõe ali o sistema ósteomuscular do pescoço e pode eventualmente ser oriunda das articulações da coluna, sim. Na maioria das vezes é uma dor mais muscular, mas ela também pode ser oriunda das articulações da coluna, sim. Pessoas com pancadas fortes na coluna, fica sequelas, assim, aquela dor aumentando a pessoa, assim, eu vou passar um álcool com catinha de mulaca, daquelas famosas ervas, vai aliviar a dor, não é por aí, né, doutor? Uma pancada na coluna pode ter uma fissura, coisa parecida, incomodar, né? Acho que sempre que a gente tem um traumatismo, essa pancada na coluna, a gente nomeia como um traumatismo na coluna, acho que sempre vale a pena a gente investigar para ver se não teve nenhuma lesão. eventualmente a gente atende pacientes que tiveram traumatismo e não fizeram um exame e eles desenvolvem problemas em decorrência daquele traumatismo, então, acho que sim, acho que essa colocação é super verdadeira, assim, paciente com traumatismo na coluna tem que procurar atendimento médico. E a pessoa idosa, doutor, é mais vulnerável com o problema da coluna? Erguer peso, por exemplo? Agora, assim, erguer peso, tá, tem gente que ergue muito peso e não tem dor nas costas, né, então, assim, o erguer peso por si só não é o causador principal da dor nas costas, o problema é tu erguer peso quando o teu corpo não está apto para erguer aquele peso, né, então, se o paciente, se a pessoa, ela é sedentária, não exercita musculatura e daí, daqui a pouco, fazer um exercício muito extenuante, que é erguer um peso muito, muito, muito elevado, aí pode gerar lesões, né, mas, se ele está preparado para isso, não vai necessariamente gerar lesões, o importante, como eu disse antes, é manter o corpo ativo, é fazer exercício físico. então, quem tem esse problema deve procurar imediatamente para ter todos os tratamentos adequados e na hora. Infelizmente, eu queria, eu estava curioso para saber umas passagens, doutor Alisson, lá pelo Canadá, mas não vai faltar oportunidade de virar outra vez aqui, se Deus quiser, para nós conversar, porque nós estamos também negociando, além com o doutor Alisson, também com toda a clínica, possivelmente, a gente faz um pacotão, mas doutor Alisson, está garantido, já faz parte dos nossos conveniados da Pompenfar, precisando, só chegar lá. Doutor Alisson, muito obrigado pela sua consideração finais e desejar o agradecimento da Pompenfar e de todos que estão nos assistindo. Obrigado, Coral, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui e dizer para a população de Farropilha e região que a gente está à disposição para a eventual discussão sobre problemas de coluna, etc. Na clínica? Na clínica Bonavita. Na rua? Rui Barbosa. Rui Barbosa. O telefone seu lá se cadar ou eles podem procurar pelo guia? Eles podem procurar na internet, tem o meu website também, tem www.alisson.com.br Lá tem todas as informações sobre mim e sobre onde eu atendo. Muito bem, conversão no programa de hoje com o doutor Alisson Telles, neurologista, que está aqui em Farropilha prestando um grande trabalho, um grande serviço e com certeza Farropilha vai ganhar muito, está ganhando, vai ficar muito bem atendido. Eu vou colocar minha máscara porque estamos encerrando o nosso programa, prometendo no próximo programa mais informações na área da medicina. Eu vou ficar devendo para os senhores aí uma passagem do doutor Alisson pelo Canadá, de um trabalho grandioso que ele fez, publicado numa revista mundial, que coloca a farropilha no topo dos grandes investimentos, principalmente do nosso hospital São Carlos. A todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Fique com Deus!